4 minutos para o Tic Tac Candirão. Vamos lá ver Cristiano Ronaldo, ele vai tomando uma lá, 0-3, que era maravilhoso. Seria um empate para Portugal e o terceiro gol de Ronaldo era começar em grande este campeonato do mundo. Vamos lá, vamos lá Ronaldo. Ronaldo vai arrancar para a bola. Aí, os espanhóis agora ficam calados nas arrancadas. Os portugueses acreditam. São milhões que acreditam em Pico Cristiano. Para lá é essa alegria Cristiano. Faltam 3 para os 90. Concentração. O Roque vai apitar. É um livro perigoso. Verranha nos pontos. Cristiano, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai! E gol! Obrigado! Obrigado! Gris, Gris, é misericórdia. Sim, Cristiano!